António Moxanga, circula um vídeo nas redes sociais, quero acreditar que seja numa dessas passeatas em celebração da vitória na Matola, onde o deputado, ou neste caso o cabeça de lista do Partido Renato, António Moxanga, pela Matola, manda as pessoas voltarem a casa, dizendo que já não havia como continuar com a celebração. Este é um vídeo que está a dividir opiniões nas redes sociais. Há pessoas que dizem que não esperavam que o deputado António Moxanga, ou neste caso o cabeça de lista, tomasse tal atitude. Na primeira mão, pode explicar-nos o que terá acontecido? Bom, antes de comentar isso, porque isso é coisa pequena para mim, o vídeo não foi gravado na Matola, foi gravado na delegação da Renamo, da cidade do Maputo, quando eu ia para lá para tirar o Venassu Mondal, que estava cercado, e parte de colegas que estão me a diabolizar, abandonaram o Venassu. Tinha que assumir-se publicamente, porque apanhei o Venassu sozinho, os colegas que eu esperava que estivesse com o Venassu, nós estávamos lá. E... Darnamo? Sim, sim. Ok. Darnamo, porque a sede da Renamo estava a ser fustigada com gás latimogênio. Eu próprio apanhei gás latimogênio, também tinha que tirar lá pessoas que estavam feridas, consegui tirar oito pessoas feridas, sete para a espécie central e uma para o hospital Izemacamo. E, portanto, quando as pessoas querem falar ou querem falar, podem dizer o que dizem, o que interessa é o objetivo que foi conseguido. Mas, antes disso, eu queria explicar o seguinte, que não foram 17 pessoas, foram 32 pessoas. E 17 estiveram na esquadra, oitava a esquadra no Porto, e os outros estavam nas outras esquadras. Na sua maioria, não são pessoas que estavam na manifestação. São pessoas que estavam vestidas à Renamo, alguns vinham de serviço, alguns vinham das universidades. Conforme pôde-se verificar, quando o grupo da sociedade civil, que ajudou as pessoas, foi ao tribunal. Há uma situação muito interessante que aconteceu. É que, depois de eu retirar o venasso da sede, que ele não queria sair, eu fui lhe dizer o que estava a acontecer. Porque, na altura, eu já tinha tomado conhecimento de que a polícia estava a insinuar que estavam-se a fabricar engenhos explosivos dentro da sede da Renamo, à semelhança do que estava a acontecer em Nampula. Eu estava na conferência de imprensa, feita por sua excelência, secretário-geral da Renamo. Não pude chegar à manifestação a tempo ou hora, porque fiquei um pouco na matola, como presidente eleito, para receber os 100 casais. Então, eu estava do outro lado da portagem e atrasei 15 minutos. Exato. Quando eu cheguei para me juntar à manifestação, a manifestação já tinha ultrapassado a Avenida Guerra, o cruzamento da Avenida Guerra Popular e 24 de julho. Eu ia atrás da manifestação, não podia conseguir ir à frente. É interessante que, da praça dos trabalhadores até a casa do... Aliás, até a Interfranca, não houve vandalismo. Não houve nenhuma coisa que foi vandalizada, até a manifestação chegar ali. Lamentavelmente, a polícia voltou a cometer o mesmo erro que cometeu no dia em que ia enterrar o Azagaya. A polícia, no lugar de ele se esconder naquelas matas lá, próximo da presidência, a polícia devia ter parado na praça Roberto Mugabe. Porque o manifestante, quando chega, tem de ter oportunidade de dizer não vais para aqui, mas tens que ir para uma outra parte. Então, a polícia foi ficar na Melcarcabrá. A polícia devia ter estado próximo da Modeg, naquela rua que vai dar no antigo jornal Zambés. Se a polícia sabe o trabalho, devia ter estado ali. E deixar a polícia de proteção para dizer as pessoas que não podem continuar mais para a frente, para as pessoas optarem ou deixiam para a Melcarcabrá, aliás, da Melcarcabrá para a Patrícia Lumumba, ou subiriam para a Médico Cotoré ou para a Eduardo Mondal. Não foi isso que a polícia quis. A polícia quis que aquele confronto acontecesse. Da mesma maneira, houve aquele confronto, aquela vergonha que a polícia fez quando houve a situação de funeral do Azagay. O vandalismo começa depois da polícia ter atirado com o gás da tribunização para as pessoas. E a manifestação foi infiltrada. O Venan Sumandani recebeu comunicação de que a própria polícia tinha infiltrado mais de 200 pessoas para fazerem aquele vandalismo, para justificar a prisão. Para os manifestantes, neste caso. Sim, sim, sim. Para justificar a prisão do Venan Sumandani. Razão pela qual, depois de eu ter saído da sede da Arnau, eu ter apelado aos jovens que estavam a fazer barulho, não estavam a pedrejar, estavam a fazer barulho, estavam a insultar a polícia, estavam a fazer velipendio. E eu não gostei, porque parte dos votos que eu tive são provenientes da polícia. E eu disse a eles, vocês estão a fazer barulho, quem roubou votos não é a polícia. E eu continuo a dizer que não é a polícia que roubou votos, quem roubou votos, é o STAI. Quem mandou fazer editagem, alterou editagem, é o STAI. E, havendo vontade, o local onde os editais foram feitos é conhecido. Os editais falsos da cidade de Maputo foram feitos na Avenida Eduardo Mundial, próximo da União Geral das Cooperativas, no dia 10. Os editais da Matola foram rasurados. e quem rasurou é o diretor do STAI, em coordenação com alguns membros do governo da província do Maputo, é a presidente da comissão de eleições, é a diretora adiunda do STAI da cidade da Matola. Essas pessoas estão localizáveis e são conhecidas. eu estava a dizer às pessoas que não podem ir contra a polícia, insultar a polícia, porque qualquer repressão, nós, em algum momento, falamos de violência, violência física, violência psicológica, quando você insulta a polícia, se a polícia está armada, psicologicamente sente-se violentada, é capaz de qualquer coisa. Eu estava tratado dessas terras. Então, a minha missão como cidadão, eu cumpri. Lamento esse que estava sentado em casa a jogar game, que quer criticar a mim, que estive no terreno a segurar pessoas feridas, a trazer tranquilidade para a cidade. Os jovens que estavam no mercado de Estrela Vermelha estavam a vir para a cidade, para a delegação da Arnambu, para reforçar. Eu falei com eles, eu disse, aquele que não é da Arnambu, vá para casa. Aquele que é da Arnambu, suba para a delegação, que era para atenuar o quê? A coisa que eu nunca vi. Agora, se alguém acha que isso é mau, porque ele criou o caos na cidade, é problema dele. Eu preciso da cidade do Maputo.